Saudações Netpebáticas, sejam bem vindos aqui ao meu canal do Youtube e temos aqui a loja então para o dia 8 de 12 de 2019 do Fortnite, portanto, vieram duas skins novas ou retornadas do Natal, portanto temos aqui a saqueadora do nariz vermelho o leak foi feito de tarde, portanto temos aqui esta skin que é espetacular, muito gira nariz vermelho, muito nice portanto, está na hora dos jogos natalinos apresentado na temporada 1 depois temos o guarda do nariz vermelho guarda do nariz vermelho, também está cá essa masculina, conhecido por gargalhada gargalhada, ah gargalhada, ok portanto, estas duas skins depois temos o machado doce portanto, o machado doce existe esta picareta que é até uma versão dark que é muito famosa agora esta é a picareta original 1500 V-Bucks efeitos pretos com caos festivo apresentado na temporada 1 e é reativo ok uma picareta que é reativa depois temos o ternoal conchegante é um glider normal só com os efeitos de natal e o que é que temos aqui preto degastado ok, 300, este já estava na loja ontem portanto, é dos espreitadores silenciosos temos aqui silenciosa este skin continua cá que é Bueranice que eu sugeri que fosse uma nova fação que vai entrar e invadir a ilha enquanto as outras duas lá estão portanto, esta é a mochila dela temos aqui estas atacantes silenciosas também é Bueranice Bueranice espadas porreirinhas gostei? as operações secretas se dá para ser Bué na loja você não viu nada a parte do conjunto sindicato deportivo apresentado na temporada 1 estilos selecionáveis é a sua versão branca vocês podem vir aqui e pronto depois temos a cruzado este é nice express temporada 6 temos as palmas lentas portanto, a coisa da temporada 1 com o pessoal agora Epic Games pensa agora aparece ela em temporada 1 o gajo vai querer comprar nada na temporada 1 ainda não jogava na temporada 1 intensidade dança com tudo vocês sabem qual é esta dança? isto é esta dança na internet depois temos o minerador portanto está de volta também a loja não vai ser os mais alguém precisa de fazer temporada 8 depois temos o uivo não é melhor o seguinte para isto mas pronto temporada 6 temos aqui a loja eu estava tentado comprar esta se vocês compraram alguma coisa na shop nesta shop digam aí nos comentários ou se eu devo comprar esta skin é muito giro mas é aquelas skins é que são 12 euros para se vocês não tiverem e vem muita skin nova portanto não faço ideia digam aí nos comentários se eu devo comprar esta ou não e se vocês compraram alguma coisa eu sou netweb espero que esteja tudo bem com vocês não se esqueçam de usar o meu código criador porque quanto mais me apoiarem mais os posso trazer passatempos e ficamos então com a loja para o dia 8 de 12 de 2019 espero que esteja tudo bem com vocês netweb resolve raza